Esquisita, remédia, sopa, elétrica, estranha, fulano, beltrano Pedra, bicho, humano, ligo, tomada, escancar, volta, experimento, invento, jamais, iludo, crer, beco, beco, passado, presente, passado, reviro, irmão, dado Chave, ouro, fósforo, fogo, alta, razão Diferentes nais Quem fala de mim tem paixão Quem fala que eu sou esquisita, hermética É porque não deu sopa Estou sempre elétrica Nada que se aproxima, nada me é estranho Fulano, cicrano, beltrano Seja pedra, seja planta Seja bicho, seja humano Quando quero saber o que ocorre à minha volta Eu ligo a tomada Abro a janela, escancaro a porta Experimento, invento, tudo, nunca, jamais, iludo Quero crer no que vem por aí No beco escuro Miludo, passado, presente, futuro, urro Viro Balanço Reviro na palma da mão, dado Futuro, presente, passado Todo o sentido total é chave de ouro do meu jogo É fósforo que acende o fogo Da minha mais alta razão E na sequência de diferentes naipes Quem fala de mim tem paixão 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 Quem Hardy Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri